Os povos da América são como formigas de fogo, estão sempre prontos para novas conquistas. Ao sol da batucada eu ouço o canto mais belo do boi mais querido. Eu sou o batuqueiro da baixa do meu São José, minha alma encarnada, o meu sangue é vermelho. O fardo tampou, vou chamar meu amor garantido. É agora, chegou a hora, é agora a galera vermelha e branca, dançando, cantando, pulando. É agora, chegou a hora de estremecer essa televisão. Pulsa coração, explode o coração, pulsa coração. É no replique, é na caixinha, é na palminha, é no rock, é no surdão. Eu toco com amor pra sentir o calor, vermelho e branco é almoçar no meu coração. É no replique, é na caixinha, é na palminha, é no rock, é no surdão. A minha paixão é estar aqui, de vermelho e branco, sentir o fofão. É sentir o calor, sentir a paixão, pulsa coração. Eu sou batuqueiro, sou guerreiro, sou vermelho e a batida do tampouro é o pulsar do meu coração. Vou tocar o meu tampouro, vou vestir a minha cor, declarar o meu amor, meu coração é garantido. Vou tocar o meu tampouro, vou vestir a minha cor, declarar o meu amor, meu coração é garantido. O meu amor é no replique, é na caixinha, é na palminha, é no rock, é no surdão. Eu sou barcoqueiro, sou guerreiro, sou vermelho E a batida do tambor é o pulsar do meu coração Vou tocar o meu tambor, vou vestir a minha cor Declarar o meu amor, meu coração é garantido Vou tocar o meu tambor, vou vestir a minha cor Declarar o meu amor, meu coração é garantido O meu amor é no ferrite, é na caixinha, é na palminha, é no roca, é no surtão Canoas da morte cruzaram as fronteiras do além Em tempos tribais Ventos solares assopram as forças que vêm São tempos finais Vem a sentença chapônica O sol desabou, sobra a terra e garapé se uniram Montanhas sucumbiram O solo rachado, manchado de sangue Espíritos já viram e me fugiram Chuva, de flecha, labaredas, ardentes, criaturas aladas Os que viram reis, almas, pedonhas, devoradoras, jogadas Seres sanguinários, mutilados, regionários, vorazes, trenazes, eustalizados Assombram em volta da névoa, das trevas, chauara, chauara, chauara Cariba do rastro de fogo, bom e bom 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 Cariba, cariba, de fogo, de fogo, de fogo Pra islanderédia assinutada O sol desabou sempre a terra e carapãs subiram As montanhas sucumbiram, o solo rachado, manchado de sangue E espíritos te abiram e me fugiram Chuva que fecha na parede das sarténs, criaturas caladas Mostros que viram gente, novas vergonhas, demoradoras de olharas Seres sanguinários, rotinados, legionários, morazes, tenazes Mentalizados, assombram e voltam na névoa das trevas Chauá, 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 Chauá Carilha do rastro de fogo, bom e bom 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 Carilha do rastro de fogo, de fogo, de fogo, de fogo Carilha do rastro de fogo, bom e bom 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 e bom Carilha do rastro de fogo, bom e bom e bom e bom